Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho falar com vocês a respeito do livro Éramos Seis, de Maria José Dupré, ou Dupré. Eu ainda não sei direito como que pronuncia o sobrenome dela. Maria José Dupré nasceu em Botucatu e tem uma divergência na data de nascimento dela, que nesse livro aqui que eu tenho, ela nasceu em 1905, mas eu dei uma olhadinha na internet, o nascimento dela na internet é 1898. Não mudei nada, né? Mas assim, tem uma divergência na data de nascimento dela. Ela faleceu em Guarujá em 1984, vítima de derrame cerebral. Essa Éramos Seis, esse livro Éramos Seis, é considerado a obra-prima da autora. Rendeu várias adaptações à TV, inclusive agora eu fiquei sabendo que a Globo vai adaptar novamente esse livro, que já foi passado no SBT, né? E agora parece que a personagem principal, que é a Dona Lola, vai ser vivida pela Glória Pires. Então ele tá pra ser filmado, o novo remake do Éramos Seis. Infelizmente eles mudam um pouco, né? Eles dão uma adaptada, mudam um pouco, criam personagens, fica um pouco diferente da história do livro, né? Por isso que é bom ler a obra antes de assistir a ficção, né? Antes de assistir as novelas, os filmes, porque geralmente eles mudam um pouco o enredo. Éramos Seis consiste na história de quatro crianças e os pais, que somam-se seis pessoas, né? É vivida... A grande parte da história é vivida na Avenida Angélica, aqui em São Paulo. Praticamente toda a história se passa nessa região de São Paulo, região central aqui de São Paulo. Conta um pouco da história dos bondes, do início do automóvel aqui. Conta a história da população mesmo chegando em São Paulo. Tem duas revoluções, tem a Revolução de 24 e a Revolução Constitucionalista de 32, que um dos filhos da Lola, que é um dos personagens principais, a que narra a história, vai pra frente de batalha na Revolução de 32. Então, conta alguns detalhes aqui da Revolução de 32. E no final do livro, um outro filho dela também participa do início da Segunda Guerra Mundial. Então, é assim, no decorrer de 30, 40 anos de história que é narrado aqui nesse livro. Conta a história dessa família de seis filhos e os pais, que é aquela família típica, né? Do início do século, por volta de 1914, que começa essa história. As crianças já têm uma certa idade, a menorzinha se chama Isabel. Os quatro filhos, cada um com sua personalidade. Tem o Carlos, tem o Julinho, tem o Alfredo e a Isabel, que é a caçulinha. O pai se chama Júlio também e a mãe tem o apelido de Dona Lola. Dona Lola é aquela senhora que é a Amélia, né? Leva a casa nas costas, a famosa tartaruga, né? Carrega a casa nas costas, é responsável pela educação das crianças. O pai, que é o Júlio, trabalha numa loja, ele é gerente de uma loja aqui em São Paulo. E assim, é a típica família do início do século, que a mãe tem que ajudar em casa, tem que praticamente educar sozinha os filhos. Cada filho dela tem uma personalidade diferente e a Dona Lola casou-se em Itapetininga, né? Ela é de Itapetininga e tem duas irmãs que moram lá. Uma delas, chamada Clotilde, que fica solteira durante toda a história, é aquela que ajuda aqui em São Paulo, ajuda a Lola e ajuda a irmã, a Olga, que mora em Itapetininga, que também de vez em quando vem pra São Paulo visitar a irmã. A mãe da Lola também morava com elas, que no meio da história ela falece, né? A mãe da Lola é uma doceira muito conhecida na região e vive dos doces. Então, ela faz todo quanto é tipo de doces e as filhas dela, inclusive a Dona Lola, também herdaram esse dom de fazer doces, o que salva muitas vezes a vida da Dona Lola durante umas crises financeiras que tem no decorrer da história. A Dona Lola, como eu falei, mora nessa região de São Paulo, na Avenida Angélica, passa um perrengue pra pagar as prestações da casa com essas três crianças pequenas, um marido, o marido é aquele típico homem que chega bêbado em casa, que maltrata as crianças, que muitas vezes fica impassível às coisas que acontecem em casa, deixa toda a obrigação de criar as crianças nas costas da Dona Lola, que é a mãe. Então, é assim, aquela típica família de classe média baixa do início do século. Dona Lola tem uma tia chamada Dona Emília, que também mora próximo, mora na rua Guaianazes, mas é muito rica e não se importa muito com a situação financeira da sobrinha, não. Então, teve um momento que a Dona Lola pediu um empréstimo pra essa tia rica, e ela virou as costas. Então, é uma situação muito corriqueira, muito comum que acontece na sociedade, né? Então, é um livro de sofrimento, um livro pesado. A Dona Lola sofre muito com essas quatro crianças, cada uma com personalidade. Eu digo que é um estereótipo do ser humano, né? O Carlos, que é o mais velho, é o filho que toda mãe quer ter, né? Educado, estuda, faz a lição, não se envolve com gente ruim, vem direitinho pra casa, se alimenta direitinho, toma banho, é certinho. Então, é aquela criança boazinha que vai até o fim com a Dona Lola, viu? É o filho que mais se engaja de cuidar da mãe, é o Carlos. E tem o Alfredo, que é o oposto do Carlos. Um menino que não quer saber de nada, egoísta, repetiu de anos várias vezes. Teve um dia que fugiu de casa porque o pai dele deu uma surra nele, porque ele repetiu de ano de novo. É uma criança que se envolve com moleques de rua, é um menino que é muito teimoso, muito arteiro, não tá nem aí pra nada, não tá nem aí pra situação dos pais. E tem o Julinho, o Julinho é aquela criança que não tá nem aí também, apesar de não dar tanto trabalho, mas ele é egocêntrico. Ele tá com as coisas dele ali, teve um momento na história que ele vai pro Rio de Janeiro e simplesmente se esquece da família, ele sabendo que a mãe dele passando necessidades, mas fica na dele lá, dificilmente dá uma mão, dá uma ajuda pra mãe. E tem a Isabel. A Isabel é a filhinha do papai. É a filhinha mimada, é a raspinha de tacho, como dizem, a filhinha que o pai leva o docinho só pra ela no final da tarde, quando chega do trabalho. É uma menina que é extremamente mimada e no decorrer da história também dá uma dor de cabeça muito grande pra mãe dela, dá um sofrimento, dá um problema muito grande de ressentimento da mãe quando tá na fase de pós-adolescência, já chega na vida adulta, quando ela se envolve com o rapaz que ele foi casado. Na época, no início do século, o casamento era uma coisa quase que indissolúvel, né? A pessoa que era separada, ou que tinha desquite e tal, era considerada casada. Então, a mãe dela, quando viu que ela tava se envolvendo com um rapaz casado, né? Ficou revoltada, sofreu muito, ficou boa parte da história sem falar com a filha. Bom, não vou contar muito pra não dar spoiler, mas assim, foi um dos grandes sofrimentos, uma das grandes amarguras, diante de tantas que a mãe dela passou, foi esse relacionamento que ela tinha com esse homem que era casado, né? E também o Alfredo é o que mais deu trabalho pra ela, né? O Alfredo, ele se envolvia em brigas, até entre os irmãos ele não se dava muito bem, principalmente com o mais velho, que é o Carlos, que é o Certinho, viviam brigando e no final do livro também acontecem algumas coisas com ele que eu não vou contar, mas assim, cria muito sofrimento pra mãe dele também. Então, é um livro muito angustiante, um livro pesado, um livro de sofrimento da Dona Lola. Ela é um tipo de mãe, é um tipo de dona de casa que acha que tudo que tá acontecendo de ruim também é culpa dela. Então, ela se põe como uma das principais culpadas da família degringolada dessa forma, né? E no caso, o marido dela, logo no início da história, ele falece. Então, as crianças praticamente ficam mesmo embaixo das asas dela pra ela cuidar. O marido dela tem um problema, tem uma úlcera no estômago, e essa úlcera, ela se... Não diz na história aqui, mas provavelmente ele fica numa situação tão grave que ele falece. Então, não diz na história se é câncer, eu quero dizer, mas dá a impressão que se evoluiu pra câncer, a úlcera, que ele opera e não resiste à operação e falece. Então, bem na época que tava no último, última parcela da prestação da casa. Então, imagina o perrengue, o sofrimento que a dona Lola passou para apagar a casa. E essa história, gente, é legal porque fala muito da situação de São Paulo na época. Tem os bondes que... Sempre ela fala que pegou o bonde. Tem os automóveis que estão começando a chegar no Brasil, em São Paulo, né? Uma coisa... Uma novidade, um automóvel. É muito legal, assim, a parte histórica do enredo desse livro, né? Passa por duas revoluções, a Revolução de 1924 e a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista de 1932. E no final do livro, um dos filhos dela se alista na Marinha Americana. Ele tem um problema muito sério aqui. Ele passa por um problema aqui, em Santos, e ele resolve entrar na Marinha Americana. Então, começa a Segunda Guerra Mundial quando ele se alista na Marinha Americana. Então, é um livro de 30, 40 anos de história. Assim, dá uma pincelada, né? Não é um livro de história, gente, mas, assim, é uma pincelada em 30, 35 anos, 40 anos de história no decorrer da vida das crianças e do perrengue que a Dona Lola passa para criar os filhos praticamente sozinha, né? E é isso. É um livro interessantíssimo. Tem continuação. O livro, muitos anos depois, alguns anos depois, Maria José Dupré escreveu a continuação dessa história chamada Dona Lola. Eu ainda não encontrei o livro, está fora de edição, mas, logo quando eu encontrar, eu faço a resenha para vocês saberem realmente o que aconteceu no final mesmo da história da Dona Lola. Então, isso aqui é a etapa número 1, que ela fica praticamente sozinha criando os filhos e no final do livro tem uma grande reviravolta à vida dela. Tá bom. Então, é isso. Senão, eu vou dar muito spoiler, tá? Então, éramos seis. Eu recomendo. É um livro muito interessante e vale a pena ler. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, inscreva para mim, tá? Beijos!